E aí, pessoal! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal TioTVD Robson! E vamos lá para mais um unboxing! Vou abrir essa caixa que eu recebi da Banggood.com que demorou 20 dias, mais ou menos, para chegar aqui em casa. Foi enviada por Brasil Direct, não foi taxada, não foi para Anatel, nada disso, pessoal. Chegou direitinho aqui em casa e agora eu vou abrir e mostrar todos os detalhes para vocês. Então já deixa o like, inscreva-se no canal, você que não é inscrito, e ative o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal TioTVD Robson! Me siga lá no Instagram também, arroba TioTVD Robson! E se você quiser adquirir um produto igual a esse aqui, ou qualquer outro, um drone, um avião, um helicóptero, qualquer coisa, bateria, carregador, clica no link aqui na descrição. Vou deixar o link desse produto aqui e também de vários outros, várias promoções, cupons de desconto. Então não deixe de clicar nos links, ok? Olha só que camiseta bonita estou hoje, pessoal! Olha só, que chiqueza! Cheguei até mais para trás aqui, para vocês verem o logo. Foi o meu amigo Fábio Chiade, do canal Drone Jaú, que me presenteou. Olha que linda! Se você quiser enviar a sua também, TioDVD, manda um e-mail aí. TioDVD, arroba gmail.com, que eu vou usar ela aqui no canal. Valeu, Fábio! Muito obrigado aí! Canal Drone Jaú, pessoal! Inscreva-se aí, vou deixar o link aqui na descrição também. Tem um conteúdo bem bacana lá. E a camiseta é top, hein? Olha! Fiquei muito feliz mesmo! Valeu aí, Fábio! Então, chega de delongas e vamos lá abrir a caixa, né? Para eu mostrar para vocês tudo o que veio aqui dentro. Vou abrir aqui. Veio bem embalada. Não veio danificada, nada, no transporte. A caixa veio bem inteirinha. Vou cortar aqui. Está bem colada, né? Aqui está escrito B36. Ah, eu pensei que tinha outra caixa dentro, mas não tem outra caixa. Já vem o produto aqui, ó. Bem protegido no plástico bolha. É legal! Vou tirar primeiro esse pacotinho menor aqui, que a gente já vê aqui logo de cara. Vamos ver o que é. Eu vou colocar essa caixa maior aqui e a gente vai tirando devagar. Vamos abrir aqui. Bem protegido no plástico bolha. Será que é, hein? Olha só! É um rádio controle bem pequeno. Bem pequeno mesmo. Olha só! Vou colocar essa caixa mais para cá para não atrapalhar aí na câmera. Vamos tirar aqui. Veio o rádio controle. Bem pequeno. Formato aí de um... De um... Um revolvinho, né? É o típico aí de automodelos. Está escrito High Speed Series aqui. Está escrito Off-Road. É 2.4 GHz. Tem um botão aqui de Right-Left, né? Para dar uma trimada nas rodas. Um LED que indica quando está ligado ou desligado. O botão ali que desliga fica aqui também. Aqui em cima. Botão que desliga. Aqui geralmente acelera, freia e dá ré. E aqui a gente controla a direção. Vamos ver aqui. Ah! Tem chavinha aqui. Um parafusinho para tirar para ver a pilha. Vamos ver se vem com a chavinha ou não. Senão eu vou ter que pegar aqui para abrir. Vamos ver o que mais que veio aqui, pessoal. Veio um cabinho para carregar a bateria. Veio uma chapinha aqui que eu não sei para que é isso aqui ainda. Para mim é estranho. E veio também outra chapinha. Mais uma chapinha menor que a outra. E também vieram alguns acessórios aqui, ó. Um farolzinho. Um farolzinho. Parece que é um farol, mas é mesmo. E dois retrovisores. Olha só. Bem pequenininho, ó. Retrovisores. E o farol. Será que não veio outro farol, não? Não, veio um só mesmo. De repente é uma lanterna. Legal. Depois vamos descobrir para que servem essas chapinhas aqui. O farol e os retrovisores. Já sei para que é, né? Agora as chapinhas realmente não sei para que é. Esse cabo aqui é para carregar a bateria. Eu já falei, né? Vamos ver o que mais que veio aqui. Aqui não veio mais nada solto. Dei só esse pacote maior aqui. Já vou puxar ele inteiro. Se tiver algum menor, vai se desprender. Ah, lá no fundo tem o manual. Então vou colocar isso aqui do lado. Vamos dar uma olhadinha aqui no manual. Vou colocar essa caixa do lado. É um manual bem simples. Só uma folha. Está em chinês desse lado. E em inglês desse lado. E tem algumas explicações aí para ser seguidas para operar o modelo. E aqui está o modelo propriamente dito, pessoal. Olha que legal. É o primeiro do canal esse, hein? Na verdade veio outro veículo com características parecidas, mas igual esse aqui não tem nenhum. Esse aqui é o primeiro. Olha que coisa fofa. Que coisa linda. Aqui eu, na hora de tirar da caixa ali, eu dei uma pegada aqui e soltou essa peça. Mas olha que coisa linda, gente. Ó, já gostei do amortecimento aqui atrás, ó. Ó, que show. Na frente também tem amortecimento. Bem mais suave aqui na traseira. Mas é um caminhão militar, pessoal. Um caminhão do exército. Não sei de qual exército que é. Mas é um caminhão militar. Depois eu vou ver se tem algum detalhe dele. Ele é 1 para 16. 6 por 6. E fala aqui que é um caminhão militar. Estou colando aqui no manualzinho dele aqui, pessoal. 6 por 6. Então ele tem tração em todas as rodas. Bem bonito. Abre a porta. Vamos ver se tem algum detalhe lá dentro. Tem. Tem direçãozinha. Tem os banquinhos lá dentro. Os bancos, as direções. Cheio dos detalhes. Aqui tem... Aqui pensei que era LED, mas eu acho que não é LED, não. É só decorativo mesmo. Mas dá para colocar aqueles retrovisores lá, né? Olha só o detalhe da frente dele aqui. Aqui em cima também tem alguns detalhes. Aqui atrás tem um... Um step. Essa porta aqui. Olha, o step movimenta. Interessante. Vamos ver se as portinhas abrem aqui atrás. Abre. Se tem alguma coisa lá dentro. Não tem nada lá dentro, não, pessoal. Mas olha aí. As portinhas abrem. Pô, dá para brincar, hein? Olha aí. O Isaac que vai gostar bastante. Aqui em cima também tem algumas simulações aqui. Tem umas janelinhas aqui em cima. Vamos ver se essa porta aqui da lateral abre também. Estou meio desastrado aqui, pessoal. Acabou soltando essa peça aqui. Já encaixei. Beleza. Essa porta aqui, né? Vamos ver se abre. Tudo bem sensível. Ah, abre também, ó. Olha só. Que bacana. Vamos ver por baixo como é que é? Olha só por baixo, pessoal. O motor dele veio solto. Escapou, o motor desencaixou. Aqui o motorzinho dele veio solto, ó. Tem que encaixar no lugar. Mas já vi onde encaixa aqui, tranquilo. Motor escovadinho. E olha que interessante. Tem vários cardãs aqui, ó. O cardã da tração dianteira. O cardã da tração traseira. Atrás tem esse amortecimento muito legal. Ah, já vi. Aquelas molas são molas reservas, pessoal. Da suspensão traseira e da suspensão dianteira. Que é tipo aquela suspensão de mola de caminhão de verdade mesmo, ó. Aí tem um servo aqui. Pra acessar a bateria, tem uma chave on-off aqui. Ó, bem na frente aqui tem uma chave on-off. E pra ter acesso à bateria, eu acho que é aqui pela tampa da frente. Ó, abre também e a bateria fica aqui, ó. Ó, gostei. Gostei desse detalhe. A bateria de duas células, 500 miliampere. É isso mesmo, ó. Duas células de 500 miliampere. Aí é só encaixar aqui, creio eu. Tem aqui um conectorzinho. Aqui dentro do capu do caminhão. Aí é só encaixar. Colocar a bateria pra carregar primeiro, né. Porque não deve estar carregado. Fecha. Ah, tem um botão de desliga, né. Botão de desliga fica aqui embaixo. Aí já ligou. Ó. Pisco farol, ó. É legal. Agora eu vou pegar a chave pra... Colocar a pilha aqui. Vou encaixar o motor dele no lugar. Vou encaixar o... O painelzinho aqui que soltou também a hora que eu fui tirar a bateria. E vou colocar ele pra rodar. Pra gente ver funcionando. E, pô, tô bem ansioso pra colocar ele pra rodar. Bem bonitinho o caminhão mesmo. Vamos ver o bicho rodando então. Aí pessoal, já coloquei as pilhas aqui, ó. Vão duas pilhas pequenas no controle. Agora pra ligar o caminhão. Tem a chavinha ali que desliga aqui embaixo, né. Só colocar o dedo aqui por baixo, ó. E ligar. Aí ele começa a piscar os faróis. Bem bonito, né. Na grama aqui ficou bem bonito mesmo. Aí quando você liga o rádio, ó. Ele já para de piscar os faróis. Isso quer dizer que já tá pronto pra rodar. Então vamos rodar aqui. Colocar o boné na cabeça. Ele é bem proporcional, ó. É como se fosse uma rock crawler. Ó. Se você acelerar bem devagarinho. Ele anda bem devagarinho. Então é um carro pra... Superar obstáculos, né. Olha que bonito que fica vindo assim na grama, ó. Vou colocar até a grama. A câmera aqui, ó. Pra mostrar ele vindo de frente. Se acelerar mais forte, ele vai mais rápido. Vindo de frente. Ó, bem realístico, né, meu? Descei do caminhão, viu? Bem bonito mesmo. Vai fazer um bom par com aquele tanque de guerra, né? Inclusive, eu preciso testar ele pra vocês aqui no canal. Vamos testar aqui de pé. Do tanque de guerra. Ó o Theo, o Theo tá bravo. Será que ele sobe aqui? Acho que até subiria... Ah, caputou. Acho que até subiria se a bateria tivesse um pouquinho mais forte. Eu não carreguei a bateria. Já vim direto aqui mostrar pra vocês. A bateria tá um pouquinho fraca. E aí, subiu, né? Falei que é como se fosse uma crawler. A aceleração dele é bem proporcional. Eu gostei. Né? Não é daqueles uns que você acelera e já sai correndo disparado. Vai dar pra se divertir bastante com esse bichinho. Vamos ver se ele desce aqui. Descer, desce, né? Pra subir que é mais difícil. A bateria tá quase, quase, quase. Vamos ver se ele sobe de novo. Opa, batindo o catavento da Lu. Ó, mesmo que a bateria fraca. Vamos pegar mais de perto aqui, ele subindo. Vamos ajeitar aqui. Opa, bati na bazuca da venta. Vai que vai, ó. E aí, bichinho é forte, hein? Aqui de cima aqui vai ficar até melhor, por causa da iluminação. Descer aqui. Legal de ver a suspensão dele trabalhando, pessoal. Eu que pensei que pela rodinha dele ser pequena, ele não ia subir, não. Caramba, tô mesmo, meu, batendo no catavento da hora. Aí, sobe de boa. É legal. Gostei, pessoal. Então, é isso aí, pessoal. Legal, hein? Dá pra se divertir bastante. Muito divertido mesmo. Bem bacana aí pra você colecionar, porque tem vários outros modelos aí. Vou deixar o link aqui na descrição pra você ver os outros modelos. Tem a linha militar aí, bem bacana mesmo, na Banggood.com. Tem os tanques de guerra, tem caminhões, né? Então dá pra fazer uma coleção bem legal. Dá pra presentear. É um presente bem bacana também. O preço dele não é muito alto. Tem um preço bem legal. E eu gostei. Eu gosto pra caramba, né? Dessa linha aqui de veículos militares, de veículos pra construção, né? E essa linha aí de truck e modelismo é bem interessante mesmo. Então tá aqui, gente. Lindão. Né? Top mesmo. Então clica no link aí na descrição. Garanta o seu aí pelo melhor preço na Banggood.com. Deixa o like no vídeo. Inscreva-se no canal. Ative o sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal Tio DVD Robbins. E me siga lá no Instagram. Arroba Tio DVD Robbins. Valeu, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe a todos. E até o próximo. Tchau, tchau.